E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, galera o vídeo de hoje tá espetacular A fuga dos zumbis galera, invadiram a cela aqui e libertaram todos os zumbis, olha isso aqui ó Os três zumbis que eu tava tendo como prisioneiro aqui, fugiram galera da cela Olha o que que acontece aqui galera, invadiram aqui, destruíram a parede da nossa cela galera, olha isso Olha isso como ficou aqui cara, impressionante, não, vamos ter que prender eles de novo, vamos lá galera, não pode Beleza, moleque, que que é isso, que é isso, não, aí não, vamos voltar aqui, vamos pegar uma madeira aqui Vamos atrair eles, vamos passar pra cá, beleza, cadê eles, vamos chamar eles pra cá galera, olha como é que eu vou prender esses otários Vamos lá, vem pra cá neném, vem Ó, ó o que eu vou fazer, ó o que eu vou fazer galera, vamos quebrar essa parede aqui ó Essa parede aqui a gente vai quebrar, beleza, vamos botar uma parede aqui ó Aqui, vamos fechar de novo a nossa cela aqui pô, aí não vale né galera, como é que pode isso? Como é que pode isso? Olha isso, vamos prender os otários de novo, vamos prender os otários de novo, show Que isso, não pode fugir, depois que eu comecei a prender aqui, prendi esses três Nunca mais galera, apareceu outro zumbi, a não ser aí a horda que veio pô, acabar com o nosso Olha isso, acabar com o nosso presídio aí, porque a nossa cela não pode, a gente prende de novo A gente é cana, a gente é cana, galera deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, valeu Fortalece o canal aí, valeu E olha isso galera, olha o que tem aqui pra mim, olha isso O vídeo, olha isso, primeira vez que aparece aqui pra mim Quem é que tá aparecendo aqui ó, curandeiro galera, vamos apertar aqui pra gente ver o que aparece aqui ó É sobrevivente, acho que você precisa de uma ajuda, tenho algo para você, beleza Rapaz, mais tarde comer, beleza, vamos clicar aqui, comer Caldo, pô, não tinha que ser parada de comer né galera, mas vamos lá Parada dessa aqui, frutas estranhas, vamos começar a parar daqui Vamos ver o que acontece galera, calma, é só cair no sono e você será uma pessoa melhor Ih molequeia, olha isso, meteu o pé galera, meteu o pé Efeito das frutinhas estranhas, é a chance de encontrar uma arma Ih rapaz, é aumentado em 5%, tempo do efeito 1 hora Rapaz, olha que maneiro Vocês sabem que sempre eu trago uma parada aí, faço uma gameplay junto com vocês aí Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, vamos ver meu equipamento aqui ó Comida, a gente tem que comer, vamos lá, vamos ter que comer aqui uma parada aqui, ficar 100% aqui Vamos beber uma água aqui galera, vamos beber uma água aqui Para a gente poder, vamos beber logo duas, que eu não sei como é que está ali, vamos encher logo aqui Aqui nós temos o... Ah, mas aí vamos embora assim mesmo galera, vamos embora assim mesmo, só vou pegar mais comida ali Vamos jogar essa parada para lá Vamos lá, vamos com tudo, achar arma né galera, achar arma a gente tem que... É, arma não é todo dia não, vamos pegar um pratinho de cenoura aqui A gente tem que encher nosso abastecimento aqui Beleza, vamos colocar aqui de novo ali ó E vamos puxar galera, vamos puxar aqui Agora a gente vai invadir aquela floresta nível 2 ali e vamos que vamos Nível 2 não, vou invadir a floresta não Vou invadir a pedreira ali galera, vamos lá, vamos ver aqui se a gente consegue ter alguma parada aqui Vamos invadir aqui essa pedreira aqui logo de cara aqui galera, vamos lá Gastar nossos 15 aqui de coisa aqui e vamos que vamos Beleza, vamos lá, vamos pegar tudo que tem direito aqui Vamos ver se a gente vai ter alguma oportunidade de vir uma arma né Falou que a chance de vir arma era maior Vamos ver se realmente isso é verdade, vamos ver se funciona mesmo Então vamos lá galera, vamos lá Vamos começar já a sapecar geral ali ó, já tem zumbi ali Esse zumbizinho aí é galho fraco, a gente mata rápido Vamos pegar ele por aqui, logo por aqui Esse é o de 40, outro, vamos lá Show, vamos deixar no automático aqui, beleza Show, haha, moleque Top, olha isso, já destruímos Pega a pedrinha aí Que a gente já faz a nossa picareta aqui Pega essa sementinha aí, vamos lá Pega a madeira Ih, tudo nosso galera, tudo nosso Já quebra tudo aí, vamos que vamos galera, vamos lá Vamos ver se a gente consegue subir, vamos subir A gente vai subir de boa Pega a paradinha ali, tem mais coisa aqui, tem a pedra aqui Vamos ver se a gente consegue fazer a nossa picareta aqui Não consegue fazer picareta Vamos ver se a gente consegue fazer a machadinha Machadinha também não consegue galera, a gente vai ter que pegar no chão Então vamos matar logo esse zumbi aqui ó Vamos ver se é o de 80, de 40, amorezinho Uma na cabeça arranca ele, show, não arrancamos Vamos lá, vamos pegar a paradinha Corda eu não quero, corda eu não quero, eu não preciso de corda Vamos pegar esse zumbi aqui Ele viu a gente aqui, vamos pegar logo esse zumbi aqui Beleza, show Beleza, agora vamos comer uma paradinha Pra gente ficar top aí Pega aí na parada aí Pega aí a pedra aí parceiro Vamos pegar esse Ah, dei mole Pensei que tinha Pensei que tinha agachado na parada ali Agora vamos pegar essa parada aqui Vamos limpar essa flores aqui Vamos subir XP E vamos ver se Tem um vindo ali ó E vamos ver galera Se vem realmente uma arma pra gente aí A chance é maior né Vocês viram lá né Tem uma hora pra gente conseguir fazer aquela parada aí Vamos pegar logo esse banana aqui ó Show, arranca a cabeça Pô, arranca a cabeça Eu vi que tem uma caixa aqui Vamos ver se a gente tá com sorte mesmo ó Pegar uma mochilinha aqui Vamos lá galera Vamos lá, vamos com tudo Deixa o like de vocês aí Tu viu o zumbi querendo meter o pé Rapá Que isso Pegamos facão ó Pegamos facão cheinho galera Não, esse aqui já era meu Esse aqui já era meu Vamos lá Cadê Vaziamos, beleza, show Opa, tem uma madeira aqui galera Tem uma madeira aqui Vamos ver se dá pra fazer Não dá pra fazer a machadinha Vou fazer a machadinha primeiro Depois a gente pega as outras paradas Valeu Vamos lá Então galera Esse daqui é muito simples Daqui a pouco eu vou começar a invadir a A floresta nível 3 galera Vamos ver o que tem lá Nunca fui Beleza Tô começando a melhorar o No jogo aí Pra poder fazer uma Uma parada top pra vocês hein galera Fazer uma parada top Esse aqui é de 40 também Beleza, show Arranca ele aqui ó Boa Olha esse Mais uma Beleza É rapaz Não tá vindo nada Não tá vindo nada aqui pra gente hein Vamos lá Pega tudo aí Isso aí Galera Deixa no comentário aí Próximo vídeo aí Que vocês querem que eu traga pra série Se vocês estão gostando Se vocês Acho que eu devo melhorar em alguma coisa aí Pode falar galera Pode falar Entendeu Porque as vezes eu acho que eu tô fazendo a parada que tá agradando vocês Mas não tá Entendeu Então deixa no comentário aí Mas tem que ser umas críticas construtivas Pô Não é porque ele vinha aqui porra me avacalhar Entendeu Pô Ficar me xingando Entendeu Tem que ser uma parada na moral Valeu Conto muito com o apoio de vocês aí E Vamos lá Vamos sapecar esse aqui Uma tatuagem zumbi aqui A gente pega e deixa no automático Ó Boa Ih Só na mão Vou deixar no automático aqui Que eu já vou pegar logo a machadinha aqui Vou jogar pra cá Beleza Ó Perdemos vida pra caramba aqui Então a gente tem que fazer logo preencher ali Cadê a frutinha Vamos pegar logo essa frutinha aqui A gente pegou Uma Duas Três Pronto Já ficamos 100% ali Tem um zumbi ali de frente pra gente galera Vamos dar a volta aqui Vamos pegar ele aqui Que Ih Ali tem dois A gente pega esse aqui que tá sozinho aqui É de 80 Então ele vai fazer 100 XP Que nós já subimos de nível aí Boa É galera Tô subindo o nível do meu boneco junto com vocês E quem não sabe jogar Tá aprendendo junto comigo aí galera Vendo o meu passo a passo aí Entendeu E vamos lá Vamos com tudo Beleza Show Cachorro safado aí Esse lubo né Beleza Pega 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 Carne dele aí Que É tudo Ah Vamos pegar logo esse cara aqui Que tá vindo aqui na nossa direção Caraca Deu uma bugadinha aqui Vamos lá Pegar uma comida aqui Beleza Vamos ver o que tem nessa Nessa mala aqui galera Vamos ver o que tem nessa mala Que a gente fique esperto Então o que a gente Qual o segredo aqui galera É você zerar Opa Show Tudo que a gente tinha ali É você zerar o zumbi Que tem aqui nessa Nesse mapa aqui E deixar o seu boneco Fazer o serviço automaticamente Galera Automaticamente Vamos lá Show Ih Outra carninha pra gente aí Galera Outra carninha pra gente aí Beleza Pega aí Show Carne e pele Agora Tem que vir aqui por baixo Aqui galera Vamos pegar outro zumbi aqui E vamos que vamos Vamos Esse aqui é de 40 Molezinha Beleza Show Vamos pegar agora Que a gente não pega ele Esse disparadinho agora não Vamos lá Vamos ver o que a gente faz aqui galera Será que nós Não Tem aqui ó Tem mais dois aqui Tinha um gordão aqui né Cadê o gordão O gordão não veio Não apareceu ainda Entendeu Vamos lá Vamos pegar aqui Show de bola Ah não é porque eu fui na Naquela Naquela parada ali pertinho Não fui no nível 2 Não tá certo No nível 2 é de boa Vou deixar aqui no automático Aqui Vou comer a frutinha aqui Pra gente poder Dar uma aumentada aqui Nossa coisa ali E deixar automático aí galera O que eu vou fazer Vou fazer a picareta logo aqui ó Não preciso de pedra Pra fazer a picareta Então vamos ver se ele pega a pedra ali Pra poder ir E vamos que vamos galera Vamos lá Vocês gostam né De vídeo de mais de 10 minutos Então é isso daí que eu tô fazendo Cara Vídeo de mais de 10 minutos aí Pra dar a força aí E eu preciso muito like de vocês Valeu galera Conto muito com o apoio de vocês aí Deixando like Compartilhando o vídeo Com o amigo de vocês E vamos que vamos galera Dá assistida no vídeo de ontem Porque não deu bom não O vídeo de ontem Conto muito com o apoio de vocês aí Entendeu Vai lá tubarão Tô ouvindo através do vídeo de hoje Porque ontem eu não recebi a notificação Dessa moral aí Conto demais mesmo com vocês Valeu Muito obrigado mesmo Feedback de vocês tá 10 Quase não tô recebendo de like Tô recebendo pouco like né Podia ter mais like nos vídeos Mas Tá bom Vamos ver se a gente consegue fazer A nossa picareta agora galera Agora a gente consegue fazer A nossa picareta E agora vai bonito hein galera Agora ele vai ali ó Quebrando tudo Vida cheia lá O sangue cheio Todinho E vamos lá galera Vamos lá Final de semana aí Eu vou trazer um vídeo aí Pra vocês aí De De como Cara vamos ver Que a gente tira aqui galera Vamos tirar Vamos tirar essa parada aqui Tá na automática ali Nem precisa se preocupar não Já matamos ele ali Beleza Tá vendo Nós vamos pegar Vamos tirar aqui do alto aqui Vamos pegar ali Que a gente Esse daqui é muito importante Carne seca É muito bom cara Fazer carne seca É top demais Vamos lá Entendeu Vou trazer dicas Pra iniciantes aí É parte 2 Valeu Já tô elaborando já Final de semana Eu trago pra vocês aí Porque a primeira foi top A galera curtiu Tem muita gente começando No jogo ainda Entendeu Tem muita gente experiente Que me passa a dica Mas eu tenho que passar Pra frente a dica Pra galera Valeu Então vamos lá Vamos lá Vamos com tudo aí Vamos limpar essa floresta Aqui junto aqui galera Já subimos pro nível 54 Amanhã Provavelmente já vai estar No nível 50 Nível 55 E vamos que vamos galera Porque aqui a gente Não consegue não Tem pouca coisa aqui Pra gente fazer aqui Difícil a gente conseguir O nível O nível 55 Aqui Nessa gameplay aqui Porque se não Vai levar muito tempo Entendeu E a gente só conseguiu Duas caixinhas aqui galera Impressionante hein Duas caixinhas E vamos lá Vamos com tudo aí Pega essa pedrinha aí Pega outra pedra Show Tá vendo aí galera Eu não tô jogando Vou ter no automático Ali automático Aqui na esquerda Girando Esse é um dos Dos macetes que tem Pra você poder jogar De boa Entendeu Deve estar ocupado Lá tu mata todos os zumbis E deixa teu boneco Fazendo as tarefas Pra você Entendeu Aí você vai poder Fazer as paradas de boa Aí sem problema nenhum Vamos lá Vamos quebrando tudo lá Show Isso aí Rapaz Olha quanta pedra Tem ali cara Que isso cara Não Aí é XP fácil Porque cada pedra Cada pedra Que você quebra É 50 de XP É como se você Tivesse É mais do que você Matando um zumbi O zumbi é 40 Um zumbi é igual A árvore A árvore você tem que dar 4 machadadas Pra poder derrubar Rapaz Que que é isso Malandro Top hein galera Top Vai dar muito XP Mesmo aí Pra gente aí Olha isso Subindo lá embaixo Valeu Galera É Eu vou trazer um vídeo Pra vocês aí Do avião Cara Eu não recebo o avião Não sei o que tá acontecendo Eu vou trazer um vídeo Pra vocês aí No sábado Valeu A parada reclamando Do avião Cara Do avião Porque o jogo Tinha que dar uma melhorada Nessa aí Vamos lá Vamos ver Que a gente tira aqui Rapaz O que que eu faço aqui O que que eu tiro aqui Vou tirar uma pedra aqui Vamos tirar uma pedra aqui Vamos lá Vou quebrar Essas daqui Essas daqui Precisa de picareta Toma aí Precisa de picareta Tá na mão parceiro Toma aí Quebra aí Pô inventário lotado Acabei Ah eu fiz a picareta Tá certo Vou tirar essa machadinha aqui Que já tá quase No fim E vamos lá Vamos botar na automática aqui Beleza Isso aí Isso aí galera Vamos lá Vamos lá Vou trazer também É Tudo sobre a atualização Que rolou essa semana aí As fotos As imagens Sobre você Ser resetado Sua conta Vou trazer o que que eu acho Pra vocês aí Teram minha opinião O que eu tenho lido aí Na página do facebook Deles Os vídeos que eu tenho assistido No youtube Entendeu Eu tô pegando ideia de Alguns youtube Que tá trazendo antes Porque eu não tenho tempo De trazer na hora galera Eu chego cansado Do trabalho de noite Geral já postou Então eu vou trazer Um balanceamento Geral aí Do que que eu acho Que pode acontecer Realmente no jogo Beleza Porque eu acho Que não vai zerar Não vai resetar a conta Porque se resetar a conta Eles vão perder Muita gente Muita gente Deixou a conta Muito top Imagina a conta Ser resetada Eu acho Que isso daí Vai ser Não vai ser A Vera não Galera Eles vão rever Esse Ele com certeza Eles vão rever Essa parada aí Beleza Vamos lá Ele tá indo pra onde Ele Tá indo pra onde Fala aí pra mim Pra onde que tu tá indo Vamos lá Lotou de novo aqui Vamos tirar aqui A pedra aqui Beleza Show de bola E vamos lá Vamos ver o que ele faz Aí agora Vamos ver pra onde Que ele tá indo Então galera O vídeo vai ficar rolando aí Pra vocês verem aí Como é que funciona Valeu E eu vou encerrar aqui A gameplay comentada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Tamo junto Fui